E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje trazendo a gameplay desse jogaço World War Heroes, acabou de lançar e eu já estou gravando, manos O jogo é do mesmo desenvolvedor do Modern Strike Online, porém baseado na Segunda Guerra Mundial Então vamos iniciar aqui uma batalha de equipe no mapa Stalingrad O jogo está em português de Portugal, mas dá para entender muito bem, ainda está em beta Então assim, deixarei os links para download na descrição O caminho mais recomendável, por enquanto, é pelo APK Pure, porque você não vai precisar usar VPN e outros macetes Você baixa direto, instala e já chega jogando O ping está um pouco alto, porque o servidor é russo, o jogo é russo, mas assim, os gráficos estão impecáveis, galera As armas bem fiéis mesmo, as armas da Segunda Guerra Mundial O jogo é bem parecido com o Modern Strike Online, literalmente é bem parecido Até porque são dos mesmos desenvolvedores do Modern Strike Online Então não tem muita coisa diferente, possui uma similaridade muito grande Então assim, o jogo está no auto-firing, mas tem a opção de você desativar E por enquanto as partidas são 4x4, até para não congestionar os servidores Porque estamos falando de um jogo beta Mas já dá para se divertir bastante O jogo em alguns mapas possui veículos, você pode pegar tanques de guerra Então é muito louco, realmente ele veio com a proposta aí Para ser um Battlefield mobile, até aquele novo Code que está para lançar Ele veio com uma proposta bem semelhante aí nessa questão de Primeira, Segunda Guerra Mundial E eu curti pra caramba, meu Eu tentei gravar 3x, não sei por qual motivo está dando incompatibilidade com os gravadores do Android Então eu tive que espelhar essa gameplay de fundo no PC Para conseguir gravar, entendeu? Então eu gravei quase umas 5 gameplays antes de sair essa daí Só para vocês, para trazer para o canal, para trazer essa gameplay para vocês que estão na dúvida Baixo ou não baixo, como que eu baixo e etc Então assim, galera, você vai acessar os links da descrição Vai baixar, entendeu? Pelo APK Pure, você vai conseguir baixar sem VPN Que é bem mais recomendável Deixa o dispositivo bem mais leve E aí é só jogar, meu Sem frescura É só abrir o jogo e jogar Tem algum bugzinho, tem alguma travadinha e tal Galera, isso é normal O jogo está em beta Tem muita coisa ainda para corrigir Muita atualização virá E eu vou estar informando tudo para vocês Então se você está assistindo essa gameplay E não é inscrito no canal Recomendo muito que você inscreva-se Ative sininho E se você está curtindo, meu Deixa o gostei Deixa os joinha Eu estou gravando essa gameplay aqui No lançamento, tá? Eu não sei que horas ela vai para o ar Porque ainda tenho que editar Tenho que upar E tudo depende da minha internet Mas acabou de lançar Eu já baixei Já estou gravando em primeira mão, tá galera? Para vocês E eu vou estar gravando muitas gameplays Porque é mais um jogo aí Para o nosso arsenal de FPS Mais um jogo para contribuir aí Para o mundo dos mobiles Para a nossa comunidade mobile, né galera? Então essa notícia me empolgou muito A gente estava precisando de um jogo assim Entendeu? Tem o Modern Combat que é futurista Tem o Critical Ops que é competitivo Bullet Force que é mais puxado Para o Battlefield 4 E agora a gente tem um jogão aí Segunda Guerra Mundial E o estilo de mudar de armas É bem parecido com o do Critical Ops, tá? Mas é dos mesmos desenvolvedores Do Modern Strike Online Que também é um jogão de primeira Todo mundo tem que concordar Que é um jogão de primeira Eu até fiz um vídeo uma vez Falando que ele tem um potencial Grande para ser um Warface mobile Porque realmente o jogo tem potencial E as armas, meu Muito louca Essas armas aí da Primeira Guerra Mundial O jogo está bem fluido Acredito que vai rodar Na maioria dos dispositivos Estou jogando no Moto G4 Plus E está rodando sem engasgos Só tem a questãozinha do Ping Como eu falei que é um server russo Mas assim Não se esquece de avaliar Deixar o gostei Se você tem alguma dúvida na instalação Comenta Que eu vou estar ajudando vocês Entendeu? E tamo junto, galera No mais é isso Tamo junto mesmo Valeu Falou Eu fui Tchau